Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e hoje eu vou trazer duas dicas importantes para fechamento de coluna. No caso dessa daqui, que é uma coluna e uma parede reta e no caso dessa aqui, que é o fechamento onde a parede faz um T. Uma parede que vai pra lá e outra que nasce aqui. Então eu vou mostrar pra você como amarrar esse tipo de coluna de uma maneira simples, ainda da maneira com arame, com taba e arame. Nesse caso aqui em específico, você note que eu não faço furo na parede como muitas vezes no modo tradicional, no modo convencional. Não é novo esse sistema de amarrar, mas ele é mais simples. Eu simplesmente faço dois furos, veja aqui na taba, e passo arame de um lado pro outro. No caso aqui, eu tenho um metro e quarenta de altura, veja, com três amarradios, fica perfeito, veja que a coluna tá cheia, e tá perfeitinho. O concreto aqui, ele é bem cheio, bem feito e não tem broca e fica bem justinho. Fazendo com que quando você tira a tábua, o concreto fica retinho com a parede e não corra risco de abrir, como em alguns casos, a gente vê por aí, abre, quando não abre, fica brocado o concreto, aparecendo a ferragem. Isso é horrível, um horror e, em alguns casos, até condenável. Já no caso aqui, eu vou mostrar no alí que tá fechado. É nesse mesmo estilo aqui, que essa aqui ó, também tá cheia. Veja aqui como também é muito simples. Nesse caso aqui, eu já utilizei de furar um furo aqui, pra passar esse arame, mas veja que eu simplesmente amarrei o arame, aqui num preguinho. Ó, aqui também a coluna tá cheia. Veja que também tá perfeitinho, não tem abertura. Essa parte de dentro do canto, aqui, por dentro, ela não faz força mesmo, o concreto não faz força, mesmo que você coloque um vibrador, ela não vai forçar muito, essa, é, essa, esse lado de cá. Por isso a madeira tem uma tendência a ficar, é, bem firme. Agora eu vou mostrar ela por fora, pra você ver, ó, aqui, esse lado aqui, são três pontos também, apenas. Ó, veja aqui, um lado do outro, ó. Agora vamos lá pro outro lado, pra eu mostrar como é que ela é amarrada lá. Ó, aqui é o lado de fora. Veja onde você tava aqui, ó. Aqui é o teu, não é essa pra ir pra lá. Ó, quando eu mostrei, veja aqui. Ó, aqui eu simplesmente coloco uma madeirinha e amarro ela aqui, ó. Lá de fora, aqui desse arame, eu não sei se dá pra ver, aqui, ó, mas eu mostrei lá do outro lado, o arame. Lá naquele preguinho lá atrás, e vem aqui e amarra aqui, ó. Bem simples mesmo. Três pontos. Essa coluna aqui de um metro, um metro e quarenta. Essa aqui é a metade da parede, essa construção, ela tá com metro e quarenta, o pé dele tem dois oitenta. Então, aqui depois eu faço o andame nessa altura, pra terminar de levantar. Então, eu encho as colunas aqui, nessa altura, uma coluna aqui, mesmo que eu dê uma vibrada, ela não vai forçar tanto. Também fica, ó, ó. Perfeitinho também aqui a tábua, ó. Costadinha. Não, não abre. E também, quando eu tiro o concreto, ele fica tudo bonitinho, bem feito, como se tivesse vibrado no vibrador. No nosso caso aqui, nós não usamos vibrador. vibrador, mas ele também usamos o modo de vibrar, mas não com o vibrador elétrico ou algo assim. Aquele que ele coloca um mangote dentro do coisa aqui. Nós só vibremos nas madeiras, mas aqui é o suficiente. O concreto aqui também não precisa ser muito duro, concreto razoável. E também o nosso serviço aqui é um serviço que vai ser uma laje só. Então, a gente não precisa seguir tudo a risca, como se fosse fazer um prédio. Mas, mesmo assim, o nosso concreto é bom e forte, pra garantir que não ocorra nenhum problema, nenhum risco, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, que é uma dica pra você simplificar bem. Porque tem muitas pessoas inventando um monte de ferramentas, mas no nosso caso aqui, que estou fazendo do modo antigo, é simples demais, eu acho que nem compensa a gente investir em algum tipo de ferramenta. Muitas delas nem funcionam em todos os ângulos, né? Então, nesse modo é bem simples e rápido. Nós amarramos várias colunas aqui, não dá falta ainda algumas. Mas amarramos, enchemos bastante delas em pouquíssimo tempo. Então, se você gostou, deixe um like e compartilhe. E se quiser acompanhar, eu vou estar sempre trazendo dicas nessa obra aqui. Se inscreva, que eu vou trazendo dicas sempre, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.